Amigos do programa Momentos de Reflexão, terça-feira, 13 de julho, e nós prosseguimos meditando no Evangelista Mateus, no capítulo 11, os versículos de 20 a 24. No dia do julgamento, as cidades de Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se sentiam convertidos. Ai de vós, Corazin! Ai de vós, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestia-se de silício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, em caso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Irmãos e irmãs, vivemos em um mundo onde Deus muitas vezes é colocado à parte. É triste ver quem nega ou reconhece que não reconhece o seu amor infinito. Jesus chama a atenção de cidades que não souberam acolher a sua mensagem de vida e de libertação. Jesus começou a censurar as cidades onde foram realizadas os maiores e boa parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Muitos conheceram Jesus, ouviram suas peregrinações e viram os seus milagres, mas, apesar disso, não acreditaram nele. Nossa responsabilidade não é menor. Recebemos o dom da fé, vivemos em um ambiente, muitas vezes, favorável. Somos privilegiados em todos os sentidos. É uma tristeza estarmos ainda tão longe, muitas vezes, de viver como Jesus nos ensina e tornar possível a sua presença na comunidade. Quem acolhe o ensinamento divino caminha para a liberdade e encontrará a vida e a salvação. Peçamos e pensemos que o Senhor nos faça velá-lo e levá-lo a sério e o que conta é viver com e como a igreja, como os verdadeiros filhos e filhos de Deus. O reino de Deus foi manifestado ao ser humano através de Jesus e muitos de nós não aceitamos, não tivemos e não mantemos a fé, como foi o caso destas cidades, que não mostraram nenhum sinal de conversão. E é por isso, irmãos e irmãs, que precisamos refletir. Quando Jesus afirma Essas palavras de Jesus devem soar muito forte na nossa mente, no nosso coração, diante das imensas bondade e misericórdia que Deus utiliza em cada um de nós. E nem sempre, como os habitantes destas cidades, nós não sabemos corresponder a tanto amor como Deus manifesta para cada um de nós. E num outro evangelho, Jesus afirma, né? É, aliás, os apóstolos afirmam Deus amou tanto o mundo que nos deu o Seu Filho único, Jesus Cristo. E aí é que nós precisamos refletir como tem sido as nossas atitudes diante da palavra de Deus. Os milagres que Jesus operava Continua sendo operados na vida de cada um de nós De uma maneira imperceptível para cá por cada um de nós Mas, ao mesmo tempo, nós nos esquecemos Que recebemos tudo de Deus Quantos de nós estamos dispostos a dar uma resposta favorável e criativa Àquilo que Deus nos oferece? E é por isso, irmãos e irmãs, que olhando bem nesse trecho do Evangelho Jesus nos responde justamente com perguntas Como os habitantes destas cidades Vocês estão dispostos, de fato, a viver a palavra de Deus? Estão dispostos a viver seus mandamentos? E nós, irmãos e irmãs, no dia a dia Vamos tecendo nossa vida Em meio aos desafios próprios da vida humana Mas, com muita facilidade, nós nos esquecemos De que somos imagens e semelhança de Deus Mas, para que essa imagem e semelhança de Deus Seja, de fato, uma realidade na nossa vida Nós precisamos usar muito da humildade Da bondade, do perdão, da compreensão Gestos esses que, na realidade do mundo de hoje Na lógica do mundo desenfreado que vivemos Essas palavras perdem muito do seu valor E nós que estamos vivendo esses tempos difíceis na vida A pandemia veio nos trazer questionamentos Como esses que Jesus faz a estas cidades E nós precisamos é buscar E pensar um pouco mais Nessa ação bondosa, misericordiosa de Deus E Deus está sempre disposto A nos oferecer novas oportunidades Então, que nós saibamos Como Jesus acaba de nos colocar Viver esse tempo de dificuldade Com essa confiança Com essa esperança De que a bondade e a misericórdia de Deus Supera nossas limitações E nós não nos esqueçamos De prosseguir orando E pedindo a Deus Pelos nossos irmãos enfermos Pelas pessoas que nos pedem orações Pessoas que estão aflitas Atingidas Quantas famílias Por esse mundo afora Sofrendo as dificuldades Com essa pandemia Então, que nossos irmãos Atingidos pelo Covid As pessoas que nos pedem orações Os profissionais da saúde Que estão trabalhando O afinco Para que nossos irmãos Alcancem o dom da saúde Não nos esqueçamos Que a nossa oração Para Deus Tem um valor infinito Porque nossa oração É nossa aproximidade Com esse Deus bondoso Misericordioso Para com todos nós Seus filhos e filhas E que desça sobre todos E cada um de nós A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém